Ainda lembro Eu vou ser em qualquer lugar Dizendo aonde você for Eu vou E quando perguntei Ouvi você dizer Que eu era tudo o que você sempre quis Mesmo triste eu tava feliz E acabei acreditando em ilusões E eu nem pensava em ter que esquecer você Agora vem você dizer amor Eu errei com você E só assim te entender Que o grande mal que eu fiz foi a mim mesmo Vem você dizer amor Eu não pude evitar Eu te dizendo Eu ligo o som E apague a luz Ainda lembro o que passou Eu vou ser em qualquer lugar Dizendo aonde você for Eu vou E quando perguntei Ouvi você dizer Que eu era tudo o que você sempre quis Mesmo triste eu tava feliz E acabei acreditando em ilusões Que eu nem pensava em ter que esquecer você Agora vem você dizer amor Eu errei com você E só assim te entender Que o grande mal que eu fiz foi a mim mesmo Vem você dizer amor Eu não pude evitar Eu te dizendo Eu me ligo o som Uh, 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 uh Me apague a luz Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Aplausos